Fique ligado no futebol! Ferran Torres não tem futuro no Barcelona e pode ser usado como substituto nas tentativas do clube de contratar a carinha da IEM do Borussia Dortmund. Lazio, Real Betis, Borussia Dortmund, Fulham e Newcastle estão todos interessados em Rayan Cherki como potencial reforço. Newcastle, Lyon, Milan, Porto e Barcelona continuam interessados no ponta brasileiro do Vasco da gama, Rayan. Harry Maguire se recusará a considerar deixar o Manchester United em janeiro e acredita que pode ganhar um novo contrato no clube. Liverpool planeja iniciar negociações sobre o novo contrato com Andy Robertson no verão. O clube também está de olho em três laterais esquerdos como possível substituto de longo prazo. Anthony Robinson, David Raun e Leif Davers. Manchester United espera sequestrar a transferência do Real Madrid para Alfonso Davies e está disposto a pagar suas lucrativas exigências salariais para fechar o negócio. A UNASCE pretende ouvir propostas pelo brasileiro Anderson Talisca na próxima janela de transferências. Santos está interessado na contratação de Hernani, volante do Parma, para 2025. Jogador faz parte da lista de possíveis reforços do clube paulista para a próxima temporada. Hernan Crespo não é mais o técnico do Al Ain. A Urilau vai discutir em janeiro de 2025 uma possível rescisão de contrato do atacante Neymar. Os árabes têm cada vez mais dúvidas sobre a parte física do jogador. O que está pesando também é o limite de oito estrangeiros acima de 21 anos na Liga Saudita.